Um inscrito recentemente tomou contato comigo e falou Tiagão, eu vejo muito os seus vídeos sobre Titã 160 Embora você tenta defender, quando eu vejo os comentários Eu fico muito assustado em investir no motor Titã 160 O que você me sugere? Existe uma outra moto que eu possa comprar no lugar dela Com o dinheiro de uma Titã 160? Eu falei, cara, tem sim, mas qual é o seu intuito? É trabalhar na rua, com aplicativo, com motoboy Ou ter uma moto pro dia a dia, pro serviço, voltar, viajar, final de semana? O que você espera de uma moto? Eu falei assim, Tiagão, eu preciso de uma moto pra ir pro trabalho pra voltar Meu trabalho eu pego a Castelo todos os dias Uma moto pra viajar final de semana Qual que você me aconselha? A Titã 160, né? Aí não Aí tem muita moto boa com esse mesmo valor Que você pode ter mais resistência, ter mais qualidade, mais conforto Existem várias motos, meus amigos Mas pra essa digital aqui Pra mim, que trabalha com muitos mecânicos Pra mim, que trabalha com peças de moto Existe uma moto que eu gosto muito E poucas pessoas dão ênfase nela É a CB250F Twister Pra mim, essa moto Ela é sensacional E eu vou mostrar pra vocês aqui o porquê que eu acho ela tão sensacional Em relação à Titã 160 Antes de continuar com o vídeo das minhas ponderações Dá uma verificada aqui na descrição ou no comentário fixo do vídeo Primeiro comentário do vídeo Grupo de promoção WhatsApp Manda peça de moto, peça de carro Coisa de pet, roupa Tem um dia inteiro Tá? Quer falar comigo? Meu Instagram Tem um botãozinho que você aperta aqui Um link que você aperta Vai direto pro meu WhatsApp pessoal E pro meu Instagram Tem alguma dúvida? Escreva dúvida lá de uma vez Que o mais rápido possível eu vou te responder Só tenha paciência Os links das minhas lojas vão estar aqui também Uma rifa, gente Tô fazendo uma rifa Desse óleo aqui 12 litros Uma caixa de óleo fechada De óleo 100% sintético móvel Tiago, eu uso 1040 Eu mando 1040 Tiago, eu moro longe da sua loja Vai chegar na sua casa Na porta da sua casa Tá bom, gente? E principalmente Principalmente Um curso de mecânica de motos Te ensina desde desmontar a carenagem A montar e desmontar o motor parafuso e parafuso Pra você fazer uma renda extra Pra você arrumar a sua moto em casa Tanta mão de obra ruim no Brasil afora Você abrir uma oficina Dá um certificado no final Curso top No final do vídeo Dá uma olhada lá Gente, eu listei aqui Deixa eu ver se foram 10 10 motivos Pra você escolher uma CB250F Ao invés de uma Titan 160 Eu tô fazendo específico por isso Porque não é o primeiro inscrito Que pergunta pra mim Sobre essas duas motos Se vale a pena comprar uma Titan 160 ou não Especificamente Pra esse tipo de usuário Vai pro trabalho Volta Final de semana vai fazer uma viagenzinha Essa moto é sensacional Primeira coisa, gente O consumo dela O consumo dela varia de 30 De 26 a 30 o litro Pra uma moto 250 Isso aí é Cara Mais barato que isso, cara Uma moto 250F Então ela é extremamente econômica Não fica atrás da Titan 160, tá bom? Outra coisa Ela é uma moto extremamente confortável A ciclística dela A ciclística dela O que é ciclística, meus amigos? É quando você senta na moto Pega no guidão Tudo ali encaixa Pedaleira Guidão Sabe assim Ela tem uma moto leve Que pode servir como primeira moto Tiago Uma moto 250 como primeira moto Vale a pena sim Faça um test drive, meus amigos Se você tem algum amigo Se você, sei lá Tem uma concessionária Que você queira Vai lá Faz o test drive Que você vai entender O que eu tô falando A ciclística dela É sensacional Terceira coisa Ela não quebra O motor dela É extremamente resistente É um motor que não trinca É um motor que não bate É um motor que já tá Há vários anos no mercado Não tem nenhum defeito crônico Se você trocar o óleo corretamente Usar um óleo 100% sintético Da Mobi Que eu vendo na minha loja O link vai tá aqui embaixo Trocar o filtro de óleo Se possível Toda troca Eu sou muito a favor De trocar o filtro de óleo Toda troca Cego mais o manual Falar pra trocar Troca assim Troca não Pô cara É mesmo que você tomou um banho Usar a mesma cueca Sabe Eu prefiro trocar o óleo Ou o filtro a cada troca Que seja um filtro paralelo Eu prefiro Tá Uma moto que não quebra Tá É Injeção não quebra É Nada dessa moto dá problema Nada Impressionante Dificilmente uma C-B1S Tem um defeito crônico Já na Titan 160 A gente vê e fala Que a embreagem é ruim Que a moto faz barulho Que o motor Se andar com 50ml de óleo a menos Ele vai dar defeito Então Por esse lado Mais um motivo Que eu prefiro A Twister Outra coisa sensacional De vez em quando A Honda acerta Ela tem a sexta marcha Meus amigos Isso reduz a vibração Tem um conforto melhor Moto topzinha Cara Você vai andar bem Ela não vai quebrar Sexta marcha Conforto Cara Uma moto sensacional Sensacional É o quinto A partir de 2019 Então A CB250F 2019 Elas são melhores Tá Ela tem um pisquinho A LED Isso pra mim É um diferencial Muito bacana Cara É impressionante Que a Honda Usa o mesmo pisca LED Da DV150 Até a CB1000 Sim Usa aquele Esse pisquinho aqui Usa esse pisquinho De LED O pisca Meu Muito bom Tá Bonito pra caramba Outra coisa O farol Ilumina Que é uma beleza Muitas pessoas falam Pô tem uma moto Que o farol É fraquinho Cara Você não vai ter Esse problema Com a Twister 250F Embora não seja Uma lâmpada LED É um farol Extremamente eficaz O farol dela É sensacional Diferente da Titan 160 É um painel Completo Sétimo Painel Completinho Já vem aquele Blackoutzinho Da Titan 160 Você tem que comprar A parte Painelzinho Completasso Bonito pra caramba Outra coisa Muito top A ponteira Da 250F Era uma ponteira Que desmonta Então quando você vai Trocar o escapamento Dela Não é tão caro A ponteira Algumas marcas São caras mesmo Mas muita ponteira esportiva É um preço bacana Final do ano Tem sempre As pessoas Tem que se respeitar Tem sempre As pessoas Que gostam De andar no caninho Você não precisa Desmontar a moto Inteira É só tirar A ponteirinha Sucesso total Também Outra coisa Meus amigos O freio Dela Tanto com E sem ABS É demais É sensacional E as pastilhas São baratinhas São baratinhas Pastilha Pastilha Cobreck Diafrague São ótimas pastilhas Paralelas Extremamente eficazes Melhor pastilha Paralela Que tem Potenza Também Não é tão caro Ela é salgadinha Mas vale muito a pena E o original Também não está tão caro Por ser uma moto 250F Ela saiu de linha Mas peças paralelas E originais Você encontra com muita facilidade É uma manutenção simples Não tem bengala invertida Não tem Fiação USB Eu tenho pra mim Gente Que quanto mais Coisa assim Vai gerar mais conforto A moto vai ficar mais bonita Mas quanto mais coisas complexas Mais caro Fica Mão de obra Peça E você que é um cara simples Gosta de uma moto Com a mecânica simples Que qualquer mecânico mexe Tudo muito fácil Não precisa ficar desmontando a moto inteira Pra fazer as coisas Essa moto é sensacional Tá gente Outra coisa que eu tenho que ponderar Pra vocês Tá gente A moto saiu de linha Em 2022 A Honda é praticamente obrigada A produzir peças originais Até 2032 Então cara Dá pra você ter uma moto dessa Até 2032 Conseguir peça Qualquer peça original em Honda Que seja por encomenda Com muita facilidade E além do mais gente Falei pra vocês no começo do vídeo No começo do vídeo não Agora há pouco Essa moto vendeu muito Vendeu muito Então cara Cobreck faz peça Scud faz peça WGK faz peça Você pode tanto escolher peça paralela Como original Qualquer mecânico Mexe Então eu falei pro inscrito Fuja da Titan 160 Vou colocar na tela Quanto custa uma Titan 160 A primeira foi 2015 E quanto custa uma 2024 Vou colocar também Quanto custa uma 250F O primeiro Vou colocar 2019 E o último ano Vale a pena Ou não vale a pena Meus amigos Então é isso Tomara que esse inscrito Ele falou que não se decidiu ainda Que tá procurando Qual a mais era Que ele encontrar Não penso na hora Ele vai comprar Eu tô torcendo muito Pra que ele compre a Twister Ele vai me ponderar Se até eu subir esse vídeo Ele se decidir Eu vou colocar qual Ele escolheu Mas torço muito Pra que ele escolha a Twister CB250F Uma ótima escolha Como primeira moto Como segunda moto Pra viajar Pra ir pro trabalho e voltar Tudo muito barato Uma moto tecnológica Confortável Econômica Enfim É isso De vez em quando A onda acerta E nessa moto Eu acho que ela acertou total Tiagão Mas e o motor Dá problema? Não dá problema Já tem muita moto De quilometragem altíssima Que não dá nenhum problema crônico Só o problema normal De desgaste de peças Conforme vai passando os anos Enfim É isso gente Muito obrigado Por ter ficado até o final Valeu Dá o like Compartilha o vídeo E até a próxima E até a próxima